Este homem, que prefere não ser identificado, teve uma surpresa ao sair de um trabalho e ver o lugar que estava sua moto vazio. Tomei um susto, meu Deus, cadê minha moto? Eu até pensei que eu não teria deixado ali, eu até dei uma voz no meu, não pode, foi que eu recapitulei, pensei, não, deixei, foi aqui, tenho certeza. Quatro dias depois, recuperou a moto, por acaso, mas o sentimento de impotência o consumiu durante todo o tempo. Disse para mim logo na polícia, ali no centro, na delegacia, registrar um BO, fui, registrei, aí de lá pedi para mim ir para a Polinter, eu sei que nessa brincadeira me levou a tarde toda e eu me senti assim, sei lá, sem defesa, sem saber o que fazer. A violência em Teresina cresceu e a população anda assustada. Eu mesmo confiando em Deus, porque a violência está muito grande, moço. Segurança pública não é tão eficaz quanto a gente espera, inclusive acabou de acontecer um assalto aqui em frente à agência, uma quadrilha, quatro mulheres assaltaram aqui, as mulheres só que conseguiram inibir, né, a ação. Mas dizer que mesmo sentisse segura assim, para depender mesmo da segurança pública não, porque deveria ter mais policiais nas ruas. Em lugar nenhum aqui em Teresina você se sente seguro, nem no centro e nem nos bairros. Por quê? Porque falta planejamento, falta mais policiamento, você vê que faz raro que eu estou aqui e não vejo nenhuma viatura, acabaram de roubar um lanceiro, roubar uma mulher ali. Aí não pode sair na porta da rua, tem uns caras para assaltar a gente, além de assaltar ainda mata, bate nas pessoas. O pai de família não pode sair na porta da rua, hoje mesmo pegaram um rapaz do tamanho da Código, batendo no coitado, ficou quase morto. Está difícil, né? Está difícil. E não faz nada, até agora não fizeram nada. Dados do relatório da criminalidade de 2020 apresentado pela Secretaria de Segurança Pública, revelam que nos últimos dois anos houve um aumento de 25,31% de crimes violentos e letais intencionais, sendo 36% das ocorrências na zona sul de Teresina. O Estado bateu recordes de apreensão de armas de fogo e prisões. Os índices são preocupantes, mas a Polícia Militar tem investido em tecnologia como centro integrado de policiamento, que monitora os bairros de Teresina e ainda, segundo o Tenente Coronel Lucena, o alinhamento desses recursos e trabalho extensivo nas ruas ajudam no combate à violência. Há uma ação da Polícia Militar voltada para as manchas criminais, dentro de um tratamento de números levantados pelos setores de inteligência, pelo nosso centro integrado de comando e controle. Por isso é importante que a população faça o registro das ocorrências. O registro através dos 190, o registro através das viaturas, no boletim eletrônico. Tudo isso faz com que nós possamos ter números e possamos, dessa forma, trabalhar cientificamente a utilização dos recursos que a Polícia Militar possui. A alta da violência aconteceu mesmo em 2020, tendo sido considerado um ano violento, levando em conta a pandemia do novo coronavírus. Casos de feminicídio bateram recorde. Segundo a socióloga Marcela Castro, a pandemia potencializou os atos de violência doméstica. A questão da violência urbana é um cenário bastante complexo, porque ela envolve várias questões que ao longo do tempo não foram contornadas. Investimento no sistema de segurança pública, a gente viu que ao longo do tempo, o próprio sistema de segurança pública não teve investimento adequado, o sistema judiciário também deixa a desejar, ausência da participação do Estado em fechar os olhos para certas situações que ao longo do tempo foram criando espaço com o aumento de facções e também falta de políticas sociais, ausência de políticas públicas votadas para a juventude. Então, é um complexo de situações que foram se aglutinando ao longo dos anos e hoje a gente vive uma explosão disso. Obrigado.